O Marechal Hermes da Fonseca assume o poder em novembro de 1910. Logo na primeira semana, estoura a revolta da Chibata, na Baía de Guarabara, liderada pelo marinheiro João Cândido. O governo faz um acordo e garante o fim dos castigos com um chicote na marinha. Mesmo assim, expulsa e prende marinheiros que participaram do motim. Essa é a gota d'água para uma nova rebelião que termina em muitas mortes. Dois anos depois, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, camponeses expulsos de suas terras são liderados pelo beato José Maria em uma rebelião contra as empreiteiras estrangeiras e o governo. O conflito fica conhecido como a Guerra do Contestado. Os revoltosos resistem vários anos às tropas do governo, mas acabam derrotados. Hermes da Fonseca se envolve em mais uma polêmica. Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas sofrem intervenções que levam os militares ao poder, tirando as oligarquias que são contra o presidente. Essas intervenções são chamadas de política das salvações. Hermes da Fonseca é o primeiro a usar a faixa presidencial que se torna obrigatória a partir de seu governo. Ele passa para o seu sucessor, Venceslau Braz, e imortaliza o gesto.